Fala galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui por vocês galera, dessa vez vamos lá com mais um vídeo de Battlefield 1 aqui no canal Estamos aqui naquela conquista maravilhosa, aqui nesse mapinha de DLC Procurei ali nos servidores, ó, ó, ó Aqui é um tanque, mano, tem que pegar um tanque, né Eu não jogo muito de tanque Então eu estava procurando lá uma partidinha, tinha um servidor brasileiro daqueles, daqueles alugado, né E resolvi entrar aqui pra gravar pra vocês E vamos nessa, cara, vamos nessa Se possível deixa aí o like pra fortalecer na divulgação Se inscreve aí no canal se for novo Vamos tentar ganhar essa partida aqui, eu acho que vai ser muito difícil Vai ser muito difícil porque o time inimigo tá com várias bandeiras ali já Então isso indica que eles provavelmente ou são muito bons ou estão focados em ganhar a partida E como meu time tá com uma só aí eu não sei, né Se eles não tão tentando ou não tão conseguindo Tem um cara aqui, ó, que foi pra vala Foi pra vala, eu peguei essa arma aqui porque eu tô liberando, andei liberando aí várias armas aí Às vezes é bem chato o progresso de liberação de arma, não Mas com essa daqui falta só pegar uns kills e fazer... Fazer... Ah, tem que dar munição pra eles, é Tem que dar um monte de munição pra eles aí sem reabastecimento de munição Em uma partida, então eu acredito que o melhor pra fazer isso seja no modo conquista Já que é uma partida longa, tô falando pra caramba Pega aí Vamos lá, vamos lá, pessoal, vamos lá Vai lá ninguém, nenhum franguinho Nenhum franguinho... Nossa, mano, vocês são... Vocês estão destruindo minha casa, velho Já é um sufoco pra ter casa, ainda vocês vêm pegar minha casa Destruir, né, minha casa Já que vocês não tem o que fazer Aqui, ó, vagabundinho ali, ó Peguei, trouxa Ô, arma maravilhosa Ô, arminha delícia Ô, minha caixinha de munição Descansar aqui E essa arma aqui tem uma... Uma quantidade boa de munição Então fica tranquilo, mano Você pode errar ali, de boa Diferente de várias outras Que é um sufoco, né Tipo, tem aquela FL Burton Tem um bagulho aqui que eu quero pegar Ih, não vai pegar não, rapaz Ih, pegou e eu morri ainda Pegamos o cavalo Vamos tentar jogar um pouquinho de cavalo aqui É... Como eu ia dizer, tem aquela FL Burton Que eu tava, inclusive, jogando com ela hoje Um pouquinho aí pra liberar Uma modelagem dela E, mano, é 20 munição Mas é muito rápido, cara Se você segura Você não pode errar Porque não tem tempo pra errar, não, cara Ela é muito forte Ela é muito apelona Mas se errar Eu tô com a arma Não é pra ficar com a arma Tá louco, mano? Ah, então um safadinho ali Toma aí um Eu peguei os dois? Peguei os dois E você, meu amigo? Pega aqui todo mundo, ó Joguei uma granada lá Não joguei? Corre Corre, corre Corre, mano Não volta Ixi, tem um tanque Tem um tanque Pega essa rua aqui O bom é que o cavalo é muito rápido, né? O cavalo é rápido Tem uma blindagem absurda de forte Às vezes, quando os caras estão muito juntos assim Aí o... Aí você não tem chance, né? Quando você tá de cavalo Os caras pegam, miram todo mundo junto ali O cavalo inventa de travar no chão Em algum lugar e você se ferra Olha o cavalinho ali Vamos tentar? Ou pega aqui, mano? Aqui, aqui é o cavalinho Se ele me acertar com essa... Isso aí que ele tá tentando me acertar Eu morro? Eu tô fazendo um monte de bosta aqui Não tô fazendo nada direito, né? Será que eu morro se ele me acertar uma espadada? Eu não sei Nossa, cara Nossa Usa vira aí Eu tinha apertado pra usar Porque o tempo não usou É burro, cara? Vai, pessoal Vamos juntar aqui todo mundo Pra matar esse cara Vai, 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 vai Todo mundo Tem que ser todo mundo Tem que ser todo mundo Pior que ele... Ah, eu acho que eu entendi Quando ele tá com essa lança aí Ele me acerta com um hit Ele me mata Agora... Nossa Eu nunca tinha percebido isso Nossa, tinha um tanque ali Eu ia pegar o tanque O cara pegou Mas vamos pegar o cavalo de novo Só ficar longe do tanque E desse cavalo com lança Porque eu não tô com lança Não sei se com a espada tem como Matar também Mas de qualquer jeito Vamos focar nos caras que tá no chão Ó, tem um cara aqui já Nossa, a primeira vítima aqui Ah, vai ficar pulando aí Percureiro agora Pior que... Que eu erro, né? Matou todo... Oh, boa O cara ali matou todo mundo Tem um tanque aqui em cima É um tanque, né? Ah, então Então, então ferra-se com um tanque É um tanque O que é? Não tem nada ali Aí, boa Pegou, pegou Show Aê, ó Minha granadinha anti-tanque leve Granadinha aqui do cavalito Pegou o cara Vamos defender aqui Capturar, melhor dizendo Vai ser difícil de virar essa partilha Acredito que não vamos Mas vamos perder Lutando, cara Sem essa de De arregar aí E sentar Esperar o... A partilha acabar Não, vamos lutar aqui Pegar ponto Pelo menos Pegar um skill de cavalo E vamos nessa Vai, termina aqui Que eu quero pegar uns frangos agora Pegar uns frangos Quer me adicionar aí no... Olha o cara aqui, ó Toma Quer me adicionar pra pegar uns franguinhos junto aqui jogando? Jogar um BF1 Futuramente um BF5 Olha o cara lá Olha o cara aqui, ó Aí me adiciona aí, pessoal Se quiser Fica na descrição O que é isso, cara? Ah, tinha um vagabundo de carro ali Lembrando que é PS4 Ih, o cara aqui Não sei se eu falei Que eu mencionei Mas é no PS4 que eu tô jogando Olha o cara lá Não sei como... Qual o melhor jeito pra matar ele Se dá pra matar com a espada ou só com a lança Acho que é só com a lança, né? Pra ter mais sentido Mas de qualquer jeito Eu quero vir pra cá, ó Quero vir pra cá Porque aqui o... Eu sei que aqui tem gente Por aqui Pior que não tem ninguém, não, mano Os caras tão com a bandeira Mas os caras não tão aqui Ah, errou, cara É burro, mano Pô, era pro outro lado ali Vamos chegar aqui Tem ninguém aqui Vamos ficar rodopiando aqui Até chegar alguém Só que o problema É que esse cavalo trava Saca? O cavalo fica travando nas paredes E nas paredes eu até entendo Mas às vezes ele trava Num murinho tão besta Olha aí os vagabundo aí Vai ser difícil de pegar isso aqui Por causa desses caras aí Opa, tá chegando aqui Tá chegando o reforço Vamos lá Esse reforço aqui é pesado Agora vamos lá Vamos capturar aí Segura aí que eu mato Matou? Matou Beleza, beleza Muito bom Vamos ganhar essa Ali o cara ali Ali, ó Pessoal, ó Estão vendo ali Pegaram Aê, chegou o time inteiro aqui Ixi, todo mundo aqui junto Agora sim Eu não vou ficar ali Porque ali Com o espaço meio aberto Olha o cara lá, ó Nossa Matei rocket Só uma Na boca do cavalo ali Fez carne moída Com o cavalo Tá na hora de voltar Com a nossa Com a nossa arminha Tá matando mais com a arminha Do que com o próprio cavalo Essa arma aqui é boa, cara Essa arma aqui tem 100 ali Quem é que tá te atirando, mano? Alguém que tá bem longe lá Ele tá atirando com Já tem rocket Vamos tentar pegar essa aí Já tamo pegando, né? Chegar mais pra dar uma assistência aqui Vamos lá, vamos lá O tanque tá aqui Tinha um tanque aqui, né? Ah, não Esses caras viraram Aqui na E Chegando aqui Ah Matou o cara Ah, tô aqui sozinho Pelo jeito Acho que os Os dois caras se mataram aí Fiquei sozinho aqui Então vamos capturar Vamos garantir isso aqui pro time Chegou mais um Chega aqui todo mundo Vamos capturar isso aqui Só ver esse cara aí Dar conta já Não tem ninguém vindo Tá tudo tranquilo Então show Vamos só já ir saindo aqui já Beleza Capturado Partir pra Pra D ali, ó Vamos ir na manha Olha lá Lá em cima, lá Ó O Rico aí é louco, hein, mano Aqui é bom, aqui Só fiz isso pra testar, né? Aí tá todo mundo show Tá todo mundo show Vamos lá Olha a cara ali Olha lá, mano Ó, aproveitar que esse cavalo tá indo Ele vai ser o Tanker Vai lá, Tanker Aí eu fico aqui só Ah, tem um vagabundinho aqui, ó Só deitadinho ali Aproveitando ali Que ninguém tava vendo ele Seu safadinho Cheguei, cheguei Boa, boa Tamo só aqui Ô, beleza, hein Vamos colocar isso aqui Que eu tinha até esquecido De pegar o negócio da Aí, ó Sem uma rodada Preciso da munição Pra todo mundo aqui E uma rodada Sem, sem tá bom Demora isso aí Não é igual vida Que você dá uma vai e vinte Aqui é bem mais complicado Mais show Tamo, tamo capturando Tem um vagabundo ali, ó Tá fazendo, trouxa Sai daí, rapaz Ah, pensei que aqui tinha alguma coisa Não tem Beleza, capturamos Colocar munição aqui Tá cheio ali no chão, né Ó, ó quanta gente Ó quanta gente Ó quanta gente por aqui Aqui Ô, Tanker Até o Tanker inimigo Entra na frente, pô Amigo, aliás Mata um Ih, o outro me matou Pior que eu Tirei vida dele Quase inteira, olha Vamos lá Tancar um pouquinho Aqui de cavalo Ih, tem um cavalo aqui Ó, mas tem um monte de gente Ó, vou focar no pessoal Vou focar na Nos frangos terrestres aqui Não que o cavalo não seja Pô, se você tá Um cavalo cegão, mano Cavalo cegaço Tá ligado Ó, ó Aqui, ó Ixi, agora vai ser Pelo jeito dá Mas eu ataquei, cara Eu ataquei Eu pulei ali por cima Era pra ter acertado Ah, aí vai Vai nascer Já peguei, mano Será que já é meu? Será que vão roubar meu tanque? Eu não sei jogar de tanque, pessoal Isso aqui vai ser Vai ser um teste Aí Peguei mesmo Isso aqui não é um tanque, cara Isso aqui é um caminhão Caminhão com Aqui, aqui É um tanque aqui Isso aqui é tanque Isso aqui é tanque Aê, agora sim Isso é um tanque Aquilo não era um tanque Ó lá, ó Toma aí Pra tirar um pouquinho pra cima, né Aqui, ó Aqui Ixi, maram pra cima ainda Mas acertei Vamos lá que nós ganhamos isso aqui Ó, cara Desabilitamos Vamos aí Matei um Destruí o tanque? Boa Boa Ó quanta gente lá Agora sim, cara Eu posso me auto 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 Bagulho, né Construir Reconstruir aí Arrumar o tanque Não dá Igual avião, né Aqui eu preciso de um Pô, isso aqui é lento Ó, velocidade disso De tartaruga Eu estaria indo mais rápido Vamos pegar aquilo ali de volta Olha quanta gente lá Só atirando aqui Tá bom Eu posso trocar de arma? Não É só se alguém entrar aqui comigo Tem alguém? Eu tô sozinho Não, tem gente Tá cheio de gente aqui comigo Tá, vamos lá Vamos lá Vamos, tamo indo Vamos recuperar essa D aqui Essa C, né Eu tava olhando pra D lá E confundi Vamos recuperar essa C aqui Tem gente por aqui Então, pessoal Ó, aqui embaixo, ó Aqui embaixo Nossa Só que não dá pra me virar Ali, ó Esse aí mesmo Matem um vagabundo Deixa pra mim, então Aê Deixa pra mim, então Ó, o outro aqui Matamos Ó, o outro lá, ó Tem outro ali Tem outro Ah, o tanque vira, mano É burro Travou o tanque Não, acho que esse tanque Não traga Mas estão tentando destruir A gente aqui Aquele ali Ué, não morre, não? Toma uma Rocketizada na perna Não morre? Aí, defendemos aqui Legal Beleza Beleza, beleza Tamo com 97 de vida Não precisa sair ainda Porque esse daqui é um É um absurdo Esse tanque, né? É aquele tanque Eu acho que é aquele tanque Surreal lá Que aparece pro time Que tá perdendo Vamos atropelar esse cara aqui Vai, pô Não atropelar Mano, eu consegui atropelar um cara Com um tanque que anda Dois quilômetros por hora Esse aqui anda tudo isso ainda Não conseguimos Mas conseguimos Tamo defendendo bonito Inclusive Matar aquele ali, ó Ah Destruíram Nunca que eu ia acertar também Mas tamo chegando aqui Pra mostrar quem manda Esse aqui nunca é destruído mesmo Esse nosso tanque é muito forte Dificilmente eles vão conseguir Destruir a gente tão rápido Só que eu tô errando tudo, né? Desculpa aí o Pessoal bom de tanque Mas como eu disse Eu não sei jogar de tanque Dificilmente eu jogo de tanque Mas tamo um tanque Tancando bonito aqui, ó Pelo menos tamo sendo O centro das atenções Quanto o time Olha o que que temos ali Pô, tirei muito alto Ali, ó Toma aí Ui, amigo Matamos um cara Destruímos o veículo Ó o cavalo lá Vamos destruir o cavalo também Nossa Acho que passou perto Eu acho que eu tenho que sair daqui Vamos tentar ir na B Será? Não, na B ali Os caras chegam do C4 do lado O negócio não vai ser legal É melhor ficar aqui nessa área Aqui e na D Aí a gente consegue defender Essas duas áreas E sem se mexer muito Será que... Ó, tem um tanque ali embaixo Tem um veículo inimigo Vamos tentar destruir Ah, não era Eu acho que o cara tinha pegado aquela Aquela... Aquela... Aquela artilharia Aí travamos agora Essa bandeirinha, velho O cara... Um tanque desse É uma bandeira de plástico Não é? Uma bandeirinha dessa Trava um tanque desse tamanho Tá de sacanagem comigo Não tem como também Ó o cavalão Ó o cavalão Ô cavalão Vem aqui Aí estão construindo a gente Nossa Aqui tem muita gente Atacando ao mesmo tempo Tem um cara aqui, ó Eu não posso atirar Parece que enquanto Tá sendo reconstruído ali Eu não consigo atirar É isso Agora eu tô de volta Agora eu tô de volta Seus vagabundos É aqui? É aqui que vocês estão? Então toma Quer mais um? Ajuda aí, pessoal Boa Tinha alguém ali dentro? Mano Tinha, né? Porque estava vermelho É porque Tem alguém do time inimigo lá Ali, ó Atira ali Boa Matamos Tem um cara aqui embaixo, ó Tem uns caras ali Ah, não acertei direito Fica atirar no pé do cara Senão não conta Aí Inimigo atingido Estamos com 48% ainda aqui do Da capacidade de dano Do nosso Do nosso tanque Titã Poderia estar fazendo mais, né? Que eu tive sorte Peguei aquele caminhão velho lá Não é caminhão velho, né? Mas comparado com isso daqui Aquilo ali Nossa Por que eu dei tanto dano ali? Acertei o carro ali Nem sei o que eu acertei Aqui, ó Toma aqui Se ele tivesse um pouquinho mais Toma Aqui, aqui, aqui A gente tá muito longe Não vale a pena, mas É comparado com esse daqui Aquele caminhãozinho ali, mano Não é de nada Então Eu tive sorte De ter nascido ali Perto disso aqui E pude pegar Essa maravilha E aí Como é que tá uma situação? É virar Não vamos virar Eu teria que ir pra outro lugar Aqui pra virar Vamos tentar ir pra outro lugar Então, time? Vamos indo Tamo com três aqui Se quiser entrar E alguém Mais alguém aí Só entrar Vamos tentar ir pra B Aqui Será que vale a pena? Mas eu vou ter que virar E inclinado ali Aqui eu vou chegar lá não, né? Acho que vai ter uma pontezinha ali Que não vai deixar eu passar Olha o cara aqui, ó Toma Aqui vai Atira, mano Pô Demorou Tô carregando Tava Toma Cavalo Cavalo Feri dois Eu atirei Por que eu errei? Eu atirei em cima do cara Com um tanque desse Atirei dois, né? De dano Do cavalo Só foi eu sair de lá Que agora os caras estão Vem aqui, cavalinho Vem aqui, cavalinho Fica aí mesmo Vamos lá pra A Já vamos explodir isso daqui de jeito Vamos lá pra A direto Tirar a atenção do pessoal aqui Talvez o meu time consiga pegar Essa bandeira Ali É, era um cara Só matar ele lá Tirei a 90% da vida dele Ali Toma aí, trouxão Mais alguém? Tinha doido Ali, ali, ó Ah não, cara Vai, atira aí Boa, boa Matou Beleza Matou nada O cara tá vivo ainda Vai, mata o cara aí Beleza Matou Show Ah, tem um cara aqui em cima Me acertando Toma aí, então Era aquele cara ali Que tava me acertando Safadinho E aquele sniperzinho ali Toma aqui Tem mais um Toma aqui, então Tira Aê Tem um monte chegando aqui do lado Eles vão me destruir já já Com isso aqui Mas eu tô matando um monte Aqui Tô nem aí, cara Tô nem aí pra vocês Chega aqui todo mundo Toma aí Vou morrer atropelado Vagabando Ih, vou morrer Vou morrer Travei, cara O bagulho não se mexe mais Aê, tá voltando ali Só assim mesmo Só assim mesmo Aí vamos pegar essa aqui Pegar uns pontos, cara Ô, beleza Só com a ajuda desse bicho aqui Ah, então Reconstruindo Ou é o que é isso? É a minha arma Parou de funcionar Essa bosta Eu tô sozinho aqui agora Saiu todo mundo Pera aí, mano Pera aí Uma trilha de tanque Que eu nunca tinha controlado um Mas foi show Sensacional ali Mesmo assim não conseguimos ganhar Mas dei sorte, cara Dei sorte De conseguir pegar esse tanque aí Vou pegar mais um franguinho aqui Mais outro franguinho aqui Que errou o tiro Acabou sendo fatal pra ele Eu quase peguei o outro ali Mesmo na bala aqui O bagulho tá louco hoje, mano Infelizmente não conseguimos ganhar Talvez eu poderia ter feito melhor Só que como era a primeira vez Controlando aquele tanque Ali não fiz muita coisa Peguei um outro tanquezinho aqui, ó Ah, não Isso aqui não é tanquezinho não É o caminhão Mas como já tá terminando Aí não vai dar pra fazer nada Só que a diferença de velocidade É outra coisa Nesse daqui Parece que eu tô controlando o Sonic O bagulho é rápido mesmo Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo aí Se curtir Nossa, caramba Burro, mano Olha aí O bagulho vai levar Titanic Ixi, explodiu Muito obrigado a todo mundo Que assistiu, galera Se inscreve no canal Se for novo aí Assiste os outros vídeos também Que vai tá aparecendo no finalzinho aí Beleza? E vamos só finalizar Finalizando Ficamos 33 barra 8 Ficamos em segundo ali Eu poderia ter feito mais Jogando com aquele Titãzão lá Com tratos Com tanque Mas não Até joguei direitinho Então é isso aí, galera Até mais Fui!